O SBT está ruim! O novo ano chegou com tudo! E com ele, a responsabilidade de fazer ainda mais o nosso melhor. Reforçamos nosso compromisso com você. Trazendo a notícia em primeira mão. E sem fake news, pois aqui os fatos são apurados. Vai ter muita música. E muita confusão. Vai ter fofoca quentinha. Entrevistas de primeira. E quem não estiver bem, a gente ajeita! Porque você sabe, né? O SBT está ruim! SBT! Boa noite! Mais uma casa dos artistas chegando! E hoje, mais um dia com os nossos participantes seguindo o jogo e fazendo suas estratégias. Pessoal, mas antes de começarmos, eu preciso deixar claro que temos regras muito rígidas dentro do reality. E uma dessas regras são sobre ausências. Qualquer falta gera eliminação imediata. Sendo assim, eu anuncio que os membros que não foram vistos na casa dos artistas foram eliminados por falta. Agora podemos seguir o programa. E hoje é dia de eliminação! Como será que eles acordaram? Vamos espiar! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, João! Bom dia, Arthur! Bom dia, galera! Até que tudo vem bem! Bom dia, galera! Bom dia, todo mundo! Bom dia, Marissa! Bom dia, Rafa! Bom dia! Bom dia, Lucas! Bom dia, João! Bom dia, João! Eu vou fazer uma... Vamos fazer várias comidas A gente vai colocando aqui na mesa Vou fazer um cachorro quente aqui Mesmo que não seja muito saudável Vou fazer uma torta de maçã Gente, pra gente Tá, agora sim Eu já posso ir Vou nadar aqui Eu vou pegar aqui uma banana só Que eu não como café da manhã, não Antes do café da manhã Eu vou escovar meus dentes, né? Higiene básica Tem alguém que ajuda em alguma coisa? Eu preciso que você pegue os sucos, Arthur Pega de banheiro Bande a uva Que eu vou lá no banheiro também Tá Sabe fazer um ótimo suco, hein? Obrigada Agora eu vou comer, gente Tô com muita fome Eu também Eu também vou comer aqui Eu vou comer E aí, como é que vocês estão nessa geladeira? Ah, era mesmo, né? Tô bem triste Não queria que nenhum de vocês saíssem A gente teve nossas brigas Mas agora ficou muito chato Mas agora já era Alguém vai ter que sair hoje Verdade É Não depreta Obrigado por coisas bobas Gente, eu vou lá no banheiro Já volto De qualquer forma, todo mundo Gente, eu tô indo lá no quarto Eu não tô Tipo, indo lá no quarto Porque teve gente que não arrumou o quarto Eu só vou verificar, né? Tá bom E eu também esqueci de arrumar minha cama Eu vou lá A gente já tá no preso No prejuízo Por causa dessas coisas Que aconteceram aqui na casa É ontem, né? Realmente Bom, alguém vai tomar mais café Que eu já vou tirar tudo da mesa Eu vou, eu vou, eu vou tomar café Eu sei, é uma tristeza Já arrumou a cama Sim, todas as camadas arrumaram É O que você já acha que vai acontecer hoje? Não sei Eu não sei Tomara que esteja de boa Oi, gente Oi A gente tava conversando De falar o que a gente acha que vai acontecer hoje Olha, eu não quero fazer Previsitações e tal Previsões também E eu não tô Querendo acusar ninguém Mas eu tô achando que o Dudu vai sair Eu não queria que ele saísse Agora que a gente tá Se dando bem com todo mundo É mesmo A gente não deveria ter brigado, né? Eu não sei Gente, eu tô em outra sala Pra ver se tá tudo bem Eu acho que a votação deve estar entre Larissa e Dudu Só que eu não sei o que tá acontecendo lá de fora Então Eu também Eu também Será que estão falando que a gente é forçado? Eu vou colocar o cipro lá fora, gente Deve estar, né? Porque é todo edição Provavelmente Tudo errado Se eles estão falando Bom, vou dar um recado Imagina a gente estar tendo a conselado Sei lá Pô, disseram que Provavelmente tu que vai sair da casa Foi o que eu escutei lá no quarto Caramba Eu acho que não Se eu sair Tá dizendo que O que tá mais acirrado mesmo É o Dudu E a Larissa É isso mesmo Eu não sei Sabe O Arthur Eu acho que Eu tô com muita pena Eu tô com muita pena da Larissa Mas é o seguinte Tipo Ela Não foi legal com a gente A gente só retribuiu E não foi legal com ela Tipo isso Tá ligado? Então não dá pra Pra sentir pena agora Gente, mas eu acho Agora já aconteceu Mas eu acho que A gente deveria conversar Depois que sair a eliminação Entendeu? Caso vocês conversarem Que eu acho que Posso sair Todo mundo Até a chance de eu sair Mas eu não sei, né? Eu acho melhor A gente conversar Depois da reality Depois da reality Depois da eliminação Porque se a gente Vai fazer uma Exemplo Eu que tô Na geladeira Se eu sair A conversa vai ser Meio que inútil Entendeu? Pois é A conversa vai ser Meio que inútil E aí, João? Eu acho que o Mano Deveria ter contado Pro Arthur É Ele ficou meio mal, né? Certeza Mas Não sei A gente vai conversar Na sala Vocês vão ir? Sim Você quer ir? Vamos, né? Bora Será? Mas eu acho que é vida, né? Oi, Larissa Oi Larissa Ela deve ter apertado Vamos procurar ela, gente Gente, vamos procurar ela Vamos procurar ela Eu vou lá pra externa procurar ela Tá gostando do programa? Não esquece de se inscrever no canal E seguir a gente em todas as nossas redes sociais No TikTok e no Instagram É só você escrever SBT Bloxburg Ok? Ou também você pode Seguir a gente no Instagram Pelo Casa dos Artistas Reality Bora espiar mais um pouquinho É Ai meu Deus Eu só queria entender por que ela fez isso Acho que ela fez isso Será que Algum dos damas vai avisar Vai falar o motivo Ou até o olho Nossa, nem Ninguém da produção Será que vai falar nada Será que ela apertou mesmo? Mano Se ela apertou Será que Será que Será que vai aparecer na telinha? Não sei Na televisão Não sei Os avisos Porque a Eretto saiu Ai meu Deus Ela saiu Gente Mas só a Eretto que sumiu Mais ninguém Que eu não senti fazer A Eretto E o E o Zetinho Meu Deus Verdade É o José O Zetinho também Gente Meu Deus Misericórdia Agora que eu percebi Gente A Eretto e o José Tá desaparecido também Eu tô muito Mal Gente Deve ter acontecido Alguma coisa Com eles Será que eles vão avisar A produção Eles deveriam avisar Produção Dá alguma 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 coisa E fala Se eles estão aqui Se eles estão bem Pelo amor de Deus É Simplesmente Tava eu e ela A gente tava Colocando a roupa Assim Ela já tinha colocado a roupa Eu tava esperando ela Porque a gente dormia A gente ficou conversando Aí hoje eu acordei E Não vi mais ela E Nem sei o que eu Será que ela saiu No meio da noite? Eu acho Não sei Acho que ela levantou E saiu Todo mundo indo embora A Eretto Agora Agora vem E eu vou embora Gente Não 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 Gente Calma Calma Agora é um prejuízo Agora é um prejuízo Não A Eretto E o José Desapareceram A Eretto E o José Desapareceram Sem motivo Sim A gente tava conversando Lá embaixo O botão tava aberto Eles devem ter apertado Provavelmente Bora Dessemos Conversar Resolver O assunto Vamos lá Vamos lá Os três pessoas Saíram no mesmo horário Eu acho Que foi Eu acho Não Atenção Prestem muita atenção Todos na sala Repito Todos na sala Atenção Prestem muita atenção Ai meu Deus Na sala Todos participantes Repetindo Na sala Todos participantes Eu tenho muito medo dessa voz Não sei porquê Eu também Eu também não sei Gente Meu Deus Como é que eles saíram Calma 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 Ainda hoje Teremos prova do artista Mas dessa vez Será uma prova de resistência Não vai ser tão simples assim Teremos também Já já Formação da geladeira E uma prova Vai e volta Pra alguém se livrar De ir pro congelador Fica com a gente Que voltamos Já já Como eu faço pra ficar mais próximo de vocês Primeiro você precisa se inscrever no nosso canal do Youtube pra receber nosso conteúdo em primeira mão Depois você entra no nosso Discord O link está na descrição do vídeo Dessa forma você fica ainda mais próximo da nossa equipe e ainda pode participar dos programas indo até na plateia Entre no nosso grupo do Roblox Temos roupas exclusivas Desde figurinos de novelas do SBT Até roupas casais pro dia a dia E você não pode esquecer de seguir a gente nas redes sociais Dessa forma você vai sempre estar junto da gente e por dentro de tudo Vem pra cá Pronto Agora eu tô na família do SBT Bloxburg Chegou um novo banco no Bloxburg pra você E o mais importante é com atendimento especial Agilidade e confiança Eu quero que você siga nesse momento agora O Instagram da Onibank Esse banco que está crescendo E vai te atender da melhor forma Vendendo dinheiro do Bloxburg com preço justo E muita qualidade A gente tem um atendimento muito especial pra vocês Então não perca tempo Você que quer mudar de vida Que tem um sonho mas não conseguiu realizar ainda Se você tem um sonho no Bloxburg A gente te ajuda a chegar lá Onibank O novo banco do Bloxburg E o dia de hoje ficou tenso hein É hora de falar com eles Vamos tentar votar no tempo Vamos tentar votar no tempo Dormiram bem Dormiram bem Descansaram Descansaram Se aquetaram Sim Não Não Como assim? Como assim? Como assim? O pessoal não respondeu não Gente Meu Deus Gente Eu tenho a mente poluída Olha Eu tô brincando Vamos lá Bom pessoal Vou aproveitar esse momento Pra dar uma satisfação Tanto pra vocês Quanto pro público Que está nos assistindo No início do programa Eu já avisei O público Sobre Algumas questões Nós temos algumas regras Que são muito importantes Aqui dentro Da Casa dos Artistas E em função dessas regras Né? A gente fica de olho em tudo E as vezes acontece De alguém desrespeitar Alguma das regras E vocês sabem Que vocês preencheram Um formulário E que tinham Aquelas regras expostas Eu percebi que hoje Vocês acordaram Lá pela manhã E ficaram preocupados Com a ausência De dois colegas De vocês Sim Infelizmente Esses dois colegas De vocês Estão fora do programa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá brincando Meu Deus Nossa Cara Acho que eles estão Numa casa Agora O José Caraca Mano Caraca Meu Deus E agora O que a gente faz Mas 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 Eu tenho certeza Que quem ficar hoje Na casa Vai presenciar Algumas mudanças Algumas novidades Que virão Nas próximas semanas Tá bom Vamos conversar um pouquinho Com a Larissa A nossa Larissa Larissa Deilon Né Dona Larissa Qual é a sensação De estar na primeira Formação da geladeira Da história Da casa dos artistas Na primeira edição Surpresa Meio triste Sei lá Desanimado Vai se você sai Né Eu saio Então Surpresa e triste Surpresa e triste Dudu Como que você se sente Estando na primeira Geladeira Da casa dos artistas É Ainda não colho a ficha Mas tipo É Eu vou ficar triste Se eu sair na primeira semana Se o pessoal sair Agora que a gente tá se resolvendo É Então Tô um pouquinho Um pouquinho triste Também Certo Senhor Arthur O que que tá passando Aí dentro da sua cabeça Pra mim Tá sendo Um pouco difícil Lidar com a forma Que eu posso Ser o primeiro eliminado E não ter chance De mostrar o meu jogo Não ter chance De mostrar o meu lado Pra mim tá sendo Bem difícil isso E também porque A convivência Tá começando a ficar boa E eu tenho medo De sair agora E não conseguir Me resolver Com quem eu quero Infelizmente Hoje o jogo Vai acabar Pra um de vocês Eu já quero Deixar aqui Um agradecimento A todos vocês Em especial Aos três Que estão na primeira Formação Da geladeira Mas não vai dar Pra um de vocês Continuar Eu vou rapidinho Pro intervalo E quando eu voltar A gente já vai saber Quem vai embora Eu volto já já Ai meu Deus Ai tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Chegou um novo banco No Bloxburg Pra você E o mais importante É com atendimento especial Agilidade E confiança Eu quero que você Eu quero que você Siga nesse momento Agora O Instagram Da Onibank Esse banco Que está crescendo E vai te atender Da melhor forma Vendendo dinheiro Do Bloxburg Com preço justo E muita qualidade A gente tem um atendimento Muito especial Pra vocês Então não perca tempo Você que quer mudar de vida Que tem um sonho Mas não conseguiu realizar ainda Se você tem um sonho No Bloxburg A gente te ajuda A chegar lá Onibank O novo banco Do Bloxburg Olha Eu falei Eu falei No começo assim É que Qualquer pessoa Falei ontem Qualquer pessoa que sair Eu vou ficar muito triste Porque ser o primeiro eliminado Não é fácil Se eu fosse o primeiro eliminado Também não ia ser legal Entendeu Eu não gosto de ser o primeiro eliminado De nada É Arthur Larissa Indú Espero que Sei lá Só fiquem com sorte aí Boa sorte pra vocês Que vocês fiquem bem Lá fora Entendeu Óbvio que um de vocês vão sair Então fiquem bem Por favor E é isso Gente Desculpa Qualquer coisa aí Tem que ter uma briga Uma conversa chata Sei lá Mas é isso Oi Opa Oi Olá 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 Desculpa fazer vocês ficarem sentados aí Desculpa fazer vocês ficarem plantados nesse sofá Mas é que eu quero que Eu quero que vocês aproveitem Porque vai ser o último momento de uma pessoa Nesse sofá Eu quero ficar aqui Bom Vamos lá Estamos encerrando a votação neste momento Ah mano A partir de agora as pessoas não conseguem mais votar Larissa Oi Você veio pra cá Pra mostrar uma nova face Uma nova Larissa Uma pessoa que pudesse ser aceita pela sociedade Por suas diferenças Por sua personalidade Conheçam a Larissa Conheçam o meu lado bom Existe um lado bom Existe uma pessoa boa aí dentro Existe alguém que merece uma segunda chance E você veio aqui pra isso Arthur Você chegou de fininho E abraçou essa casa Viveu intensamente Fez amizades Brigou no primeiro dia Assim como a Larissa Não me orgulho disso Veio aqui Com a sua experiência de fora Que você já teve algumas passagens Lidando com pessoas também Trouxe a sua experiência O seu conhecimento Chegou com tudo Bateu no peito E enfrentou Não ficarei calado E não ficou Dudu Oi Ei Dudu Você foi muito rápido Já chegou jogando Mas tá errado Não pode jogar gente Não pode criar estratégia Pode ou não pode Será que a gente tem que chegar aqui Em fingir Ou a gente tem que chegar E mostrar quem somos Quem somos O que viemos fazer aqui O tempo passa muito rápido E nem sempre a gente consegue aproveitar as oportunidades da vida Às vezes passa Às vezes passa Numa rapidez tremenda E quando você vê já era E não dá pra voltar no tempo As nossas escolhas trazem Grandes Mas grandes 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 consequências Sendo escolhas Sendo escolhas boas ou ruins Não tem como estar em todos os lugares Não dá pra ficar em cima do muro E esse jogo Ele traz a oportunidade de vocês conhecerem como o mundo funciona Vocês conhecerem como as pessoas são E a que ponto elas conseguem chegar pra sobreviver Ou tentar sobreviver E esse jogo tão importante Continua Continua forte Mas ele não vai mais poder ser jogado por você Dudu Você está eliminado O que? Não Não, não Não, não Não, gente Não, não Não, não Não, não Não, não Não Eu acho Dudu Sabe que você foi um bom amigo pra gente, tá, Dudu? Muito obrigada É, Dudu, verdade Eu sou um bom amigo pra gente Eu sinto muito Eu sinto muito Irmão, aqui pra gente Não é possível, cara Não, por favor, não Ô, Dudu Nossa, velho Muito obrigado por tudo Muito obrigado por tudo que você tem feito aqui, cara Você sempre foi a cabeça do nosso plano, cara Mas Mesmo você saindo agora Você sempre vai estar no meu coração Tanto aqui dentro quanto lá fora, mano Abraço Dudu Dudu Não é Não consigo nem falar Todo mundo Muito obrigado por estar aqui na casa A gente sempre com a gente Muito obrigado Dudu Eu quero te dizer que independente de qualquer coisa Eu quero muito te conhecer lá fora Quero ter oportunidade de saber quem é você realmente Quero te pedir desculpas se eu te magoei de alguma forma Porque a gente tá aqui pra jogar Independentemente de tudo que aconteceu Eu quero te pedir desculpas e vai viver sua vida E é isso Dudu Dudu Relaxa Cara Muito obrigado, cara Tu não pode ir assim, cara Eu não acredito Eu não acredito que tu tá indo assim, cara Relaxa, mano Eu não acredito em vocês, ok? Mas será que a cabeça não dá para? Eu amo vocês todos, tá? Boa sorte aí no jogo Tchau pra vocês Tchau, Dudu. Nós voltaremos com imagens da casa para vocês espiarem. Olá, Brasil! Estamos começando o primeiro bate-papo com o Eliminado da Casa dos Artistas, com o Dudu Camargo e ao lado do Pofoquito. Oi, Brasil! Oi, pessoal! Oi, audiência! Tudo bem? Tudo bem? Ai, Lu, como é que você tá? Ai, eu tô bem! Mas e aí, Pofoquito? Me falaram que foi super acirrada essa votação, hein? Sim, Lu! Nossa, eu ficava toda hora vendo nos portais de notícias, né? Que, tipo, nas pesquisas que estavam tendo, tava entre o Dudu e a Larissa. Tipo, lógico, não é esse o resultado da pesquisa. Às vezes não sai o igual original. Mas, não dá pra gente ter uma base, né, gente? Quem vai sair sim ou não. E eu fiquei na expectativa de umas pessoas saírem. E eu me surpreendi com o resultado mesmo. Eu me surpreenderia com os três, né? Porque os três são pessoas legais. Mas até, né, que o público escolheu você, Dudu. Como que você tá? Triste, meio... não sei, sabe? Aqui, tá, tipo, primeiro eliminado. Eu... eu juro pra tu que eu não esperava, assim. Aham. Uma surpresa mesmo. Eu esperava que eu ficasse mais uma semaninha, um tempinho. Mas, é, acabou que foi na primeira semana mesmo. Mas conta pra gente, por que você acha que você saiu? Ah, sabe, é... Como o discurso do One falou, eu comecei já abrindo o jogo, entendeu? Eu comecei falando com meus amigos do que... O que eu... o que eu pensava, o que eu imaginava. Aí, sabe, eu acho que o público viu isso como... Ah, ele tá... ele tá jogando sem saber a pessoa, entendeu? Então, é, eu acho que foi por esse motivo mesmo. Você acha que alguém foi falso com você? Cara, é... falso, falso. Eu poderia até falar da Larissa. Só que, tipo, eu não vejo que ela foi tão falsa, assim. Porque depois, quando a gente tava se resolvendo... Se eu tivesse um pouco mais de tempo... Se eu tivesse realmente um pouco mais de tempo, eu conversava com ela, o Arthur... O Arthur e a gente trocavam uma ideia, só que, infelizmente, não foi como planejado. Mas vocês vão conseguir trocar uma ideia aqui fora, né, Lu? Quando eles saírem... A gente vai conseguir realmente conversar e a gente pode... Pode ver realmente da melhor forma de se resolver. Mas você já conhecia ela fora do reality? Olha, vou ser bem sincero, Lu. Eu tenho uns amigos que já foram amigos dela e eu juro pra tu que eu só ouvi falar mal. Então, você meio que foi influenciado. Exatamente. Eu só ouvi falar mal. Todos os meus melhores amigos falavam mal. Todo mundo falava mal. Eu comecei a entender, cara. O que que essa Larissa tem pra ela ser tão odiada assim? Porque meio que a casa já chegou com tudo, né? É, realmente. Você acha que essas brigas influenciaram o seu jogo nas estratégias? Ah... Não. Porque a minha estratégia era que o Arthur saísse. Estratégia minha e do meu grupo. Que era que o Arthur saísse. Só que a gente depois foi pra pensar. E era melhor a Larissa sair. Porque ela tava começando a fazer muita coisa pra gente. Entendeu? Só que mudou tudo de um dia pro outro. No caso. Num dia a gente tava brigando. No outro dia a gente tava conversando. Tentando resolver. Entendeu? Foi isso. Sim, né? Pra você ver, né, gente? Como não pode resolver as coisas de cabeça quente. Exatamente. Mas, ô Dudu. Eu fiquei sabendo que você meio que fez um acordo, né? Sobre votação. Que acordo é esse? Explica pra gente. Conta pra gente. A Larissa... É... Chegou em mim. Falando que... Ah... Não quero sair. Eu tô muito preocupada. Realmente eu não quero sair. Aí aconteceu o seguinte. Eu e ela fizemos um acordo. Falou, ó... Você não pede pros seus fãs votarem em mim. E eu não peço pros meus fãs votarem em você. Aí a gente meio que iria fazer esse acordo pra eliminar o Arthur. Entendeu? Tanto que ela comentou... Teve uma... Teve uma página que se chama... Acho que é Página Cidade. Um portal de notícias. Que comentou sobre ela tá falando fora o Arthur sendo amiga dele. Entendeu? Porque o pessoal não sabia do acordo. Se eu... Se eu não... Se eu não saísse... O pessoal ia saber com o episódio. Mas eles não sabiam. Então foi esse o acordo. Só que ela... Só que ela quebrou o acordo quando o Elton... Começou a falar coisas dela... O que ela não gostou muito. Tentou avisar pro pessoal. Pessoal, vamos parar um pouco. Só que não rolou. Entendeu? Então... Acabou que ela quebrou o contato. Começou a falar fora Dudu. Fora Dudu. E tals. Entendeu? Meu Deus. E saia de cabeça erguida. Tá bom? Sim. Pode deixar. Verdade. E não leva as coisas do jogo pro coração não. Tá? Porque isso só é apenas um jogo. Tá bom? Só um reality. Entendeu? É apenas um jogo. Exatamente. É. Muito obrigada por vocês estarem me recebendo aqui. Imagina. Amo vocês, tá? O bate-papo com o eliminado da Casa dos Artistas termina por aqui. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. E aplaudiência. Chegou um novo banco no Bloxburg pra você. E o mais importante é com atendimento especial, agilidade e confiança. Eu quero que você siga nesse momento agora o Instagram da Onibank, esse banco que está crescendo e vai te atender da melhor forma, vendendo dinheiro do Bloxburg com preço justo e muita qualidade. A gente tem um atendimento muito especial pra vocês. Então não perca tempo. Você que quer mudar de vida, que tem um sonho, mas não conseguiu realizar ainda. Se você tem um sonho no Bloxburg, a gente te ajuda a chegar lá. Onibank, o novo banco do Bloxburg. Voltamos, pessoal. Chegou o momento de realizarmos a nossa prova do artista. Bora lá. E voltamos agora. Voltamos e eles já estão posicionados. Os participantes já estão posicionados para a segunda prova do artista. Como vai funcionar essa prova? Os participantes devem pular incansavelmente nessas colunas. Eles vão subir pela escada e vão pular em três colunas. São apenas três colunas que estão na frente de cada escada. Ou seja, não é ficar indo, fazendo caminho até a outra escada que está no fim lá. Não. Vocês vão ir pra frente e pra trás nas escadas, em frente ali e seguindo as três colunas de frente. Participantes, vocês estão com alguma dúvida? Se estiverem, aproveitem agora. Não. Estou com dúvida. Não. Então, ok. Então, perfeito. Eu vou pedir agora pra a gente fazer uma divisão, tá? Elton, Lucas e Arthur, vocês vão escolher três escadas, por favor. E fiquem já em cima da escada, que vocês escolherem. Isso aí. O restante pode escolher agora também suas escadas. É muito importante que vocês não parem a partir do momento que começar a prova, tá? É uma prova de resistência. Se vocês pararem e descansarem, algum tipo de coisa, vocês vão ser eliminados. Se vocês caírem, vocês também vão ser eliminados. Pode falar. Pode ir de lado? Vocês pulem do jeito que vocês quiserem. Desde que vocês estejam pulando e não parem, tá? Pode voltar pra escada, tá? Ela pode ser uma das colunas. Ou vocês podem ficar pulando entre as três colunas só. Aí vai de vocês. Vocês podem pular escada, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 2, coluna 1, escada. Aí vocês que sabem, tá? Desde que vocês estejam pulando as três colunas. Se quiserem utilizar a escada, pode. Então você muda a escada, porque tem outra. A disposição ali, ó. Tem três escadas à disposição. Não, três? Não, tem mais, eu acho. Tá bom agora? Sim. Preparem-se. Concentrem-se. Quem errar, volta pro seu lugar e fica sentado esperando acabar a prova, por favor. E estamos iniciando a prova a partir de agora. Pode começar. Arthur e Larissa estão eliminados. Eu bati no negócio da luz. Quem foi o último que caiu? Eu caí porque eu bati no negócio da luz. Tudo bem, tudo bem. Você que escolheu o lugar que você foi. Quem foi a última pessoa a cair? A produção viu? O Max. O Max. O Max. Elton Max. Acabei de saber, a produção me informou que você é o nosso artista. Parabéns. Parabéns, Arthur. Tem alguma coisa a falar? Vem aqui na frente do seu grupo. Fala aí. Aproveita a câmera da verdade. O que você tem pra falar? Tá bom. Ficou bem, né? Que pela segunda prova que teve, eu consegui ganhar, né? E eu esperava que demorasse mais, né? É? É. Que bom que você ganhou, então. Boa sorte. A gente volta daqui a pouco. Porque hoje a formação vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Pouquinho diferente. Voltamos já já. O SBT tá bom. O novo ano chegou com tudo. E com ele, a responsabilidade de fazer ainda mais o nosso melhor. Reforçamos nosso compromisso com você. Trazendo a notícia em primeira mão. E sem fake news. Pois aqui, os fatos são apurados. Vai ter muita música. E muita confusão. Vai ter fofoca quentinha. Entrevistas de primeira. E quem não estiver bem, a gente ajeita. Porque você sabe, né? O SBT tá bom. SBT. Bom, gente. Estamos de volta. Estamos de volta. E os nossos participantes já estão sentados na sala. Se preparando pra esse momento agora, que vai ser muito importante. E vai influenciar aqui o jogo pela frente. Eu gostaria de convocar neste momento o nosso amigo, John. John, por favor, compareça na dispensa. Ao chegar na dispensa, entre na caldispensa, ok? Tá me escutando bem, John? Oi, oi. Tô, tô, tô. Ok. Eu gostaria que você me falasse quem você gostaria de indicar a geladeira. Eu voto pra ir pra ir pra geladeira ou eu voto pra pessoa indicar alguém pra geladeira? Não, você vai votar em alguém pra ir pra geladeira. Tá. Hoje meu voto vai ser no Arthur. Considerando que ele é bem legal, mas é tipo, com estratégia do jogo mesmo. Eu não tenho muita intimidade por ele. Mas ele é uma pessoa bem legal, bem gente boa. Mas eu vou ter que votar nele, infelizmente. Perfeito. Pode voltar lá pra sala e sentar em silêncio, por favor. Eu gostaria agora de chamar... Nosso amigo Elton, por favor, compareça à dispensa. Elton, quem você gostaria de indicar para a geladeira? Gostaria de indicar um pouco que eu vejo... Acho que quem indicar seria a Larissa. A Larissa. Por quê? Não, é por nada não, mas é porque, né, no primeiro episódio, um dessas pessoas aí, o Arthur e a Larissa, começaram a seguir o meu grupo. E tipo assim, meio que os dois são barraqueiros e tudo fofoqueiros. Então meio que, tipo assim, eu tô tentando tirar um deles pra ver, né, e tal, se um deles consegue sair, porque, né gente, porque assim, só pessoas, mesmo de verdade, que são fiéis, devem merecer o prêmio. Ok. Muito obrigado. Você pode voltar pro seu lugar em silêncio, por favor. Eu gostaria agora de convidar Larissa, Larissa, Daylon, por favor, na dispensa. É, aqui é a dispensa, né? Isso aí. Tudo bem, Larissa? Tudo sim. Ok. Larissa, por favor, eu gostaria que você... Olha pra câmera aqui, tem uma câmera branca. Isso. A gente vê bem o seu rosto. Eu gostaria que você indicasse alguém para a geladeira e deixasse o motivo, tá bom? Tá bom. Bom, eu indico João. O motivo, ele sempre pega no meu pé. Então, também, a gente tava tudo bem. Então, eu não quero botar meus amigos. Então, eu votei nele. João Monteiro, lacrador? Posso ir? Volta. Pode ir. Eu gostaria agora que a Rafa fosse até a dispensa, por favor. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Então, Anny, primeiramente, eu queria mandar um beijo pra minha família, meus fãs. Hoje, eu vou votar no Lucas, mas eu acho que é mais por conta de afinidade. Eu acho que eu nunca parei pra falar com ele ou algo assim. Então, meu voto vai no Lucas. Ok. Pode voltar pro seu lugar. Arthur, por favor, compareça na dispensa. Olá, Arthur. Quem você indica pra geladeira e qual o motivo? Bom, meu voto vai no João. Porque depois que a gente se resolveu todo mundo, ele foi a pessoa que eu tive menos proximidade. Então, por isso, meu voto vai nele. É o João Monteiro Lacrador? Isso. Ok. Muito obrigado. Pode voltar pro seu lugar em silêncio. João Monteiro Lacrador, por favor, compareça a dispensar. Olá, João. Opa. Oi. Gostaria que você indicasse uma pessoa para a geladeira e qual o motivo? Olha, eu vou indicar essa pessoa porque por mais que a gente brigou, eu não levo nenhum rancor dessa pessoa. Mas como tão forte assim, com mais ninguém da casa, então hoje o meu voto vai na Larissa porque não tem outra pessoa, então é isso. Meu voto vai na Larissa. Sinto e lhe informar, mas a Larissa já está na geladeira. Você vai ter que indicar outra pessoa. Ai, ai fica complicado, cara. Eu acho que eu vou, eu, dessa vez então eu vou no, pelas brigas, eu não vou por essa coisa de planta porque seria muita sacanagem eu falar que tal pessoa é planta, até porque está só no segundo dia, então eu vou na, no, no caso, no Arthur, hoje eu vou no Arthur. Ok. É porque, é, eu vou, eu vou no Arthur por causa da mesma coisa, por causa das brigas, a gente não, a gente começou a se entender hoje, mas eu não coloquei tanto, eu não coloquei tanta fé até porque, né? Tudo bem. Ok, pode voltar para o seu lugar, por favor, em silêncio. Já voltamos a falar. E restou o Lucas. Vamos à dispensa, Lucas. Ou está com preguiça? Não, estou indo. Senhor Lucas, quem o senhor vai indicar para a geladeira? Eu indico rápido, porque é a única pessoa que eu não conheço e eu também coloquei ela, porque eu fiz amizade com as outras pessoas e coisa, mas sem querer ofender mesmo, desculpa, desculpa, Rafa. Tudo bem, pode voltar para o seu lugar. Só não bate a cara no armário, hein? Chegou um novo banco no Bloxburg para você e o mais importante é com atendimento especial, agilidade e confiança. Eu quero que você siga nesse momento agora o Instagram da Onibank, esse banco que está crescendo e vai te atender da melhor forma, vendendo dinheiro do Bloxburg com preço justo e muita qualidade. A gente tem um atendimento muito especial para vocês. Então não perca tempo, você que quer mudar de vida, que tem um sonho, mas não conseguiu realizar ainda, se você tem um sonho no Bloxburg, a gente te ajuda a chegar lá. Onibank, o novo banco do Bloxburg! É isso aí, gente! Voltamos agora aqui para casa com os nossos participantes. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu vim agora, claro, eu vim anunciar os nossos felizardos que irão... Será que vão ser congelados? Ou será que não? Não sei. Posso anunciar o nome e o John? Pode! Então vamos lá, John... Mentira, estou brincando. Nossa! Nossa, quase matou do coração aqui, gente! Nossa Senhora! Pessoal, eu vou agora anunciar, sem revelar quem votou. O público de casa está vendo. E depois vocês vão descobrir também, claro. A pessoa que foi indicada, ela vai ter a chance de sair da geladeira, de nem ir para a geladeira. Como? Fazendo agora em seguida, depois que eu anunciar os nomes, uma prova de vai e volta. Essa prova trará aí uma imunidade e a pessoa não vai mais para a geladeira, tá? Então são quatro pessoas que estão, entre aspas, na geladeira. Uma delas vai se livrar na prova. Essas pessoas são... Rafa... João... Arthur, novamente... E Larissa, Daylon, novamente. Vamos deixar para conversar mais depois, porque agora é hora de vocês se prepararem para sair dessa. Vocês têm a oportunidade de sair dessa. Então, deem o máximo de vocês nessa prova de agora. Larissa, Arthur, João e Rafa. Se fosse no Big Brother, o indicado pelo líder... João. João Monteiro Lacrador. Se fosse na prova do Big Brother, né? O indicado pelo líder não tem chance de fazer essa prova de bate e volta, que no caso aqui é vai e volta, né? Mas aqui na Casa dos Artistas, a gente muda as regras a todo tempo. Então, a pessoa que foi indicada pelo artista, que seria o líder, ela vai poder, sim, fazer essa prova para ver se ela consegue se livrar. E eu não vou falar quem foi, tá? Vamos lá? Preparados? Podemos nos preparar para fazer a prova? Sim. Então, a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Muita gente me pergunta... Oni, como entra no bairro? É fácil. Presta atenção. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu Roblox. Depois de entrar no Roblox. E aí, então, vai aparecer uma tela para você, inicial ali, onde você vai continuar e ir em bairros. Você não vai no Play, você vai em bairros. Se você não tiver meu bairro, você vai digitar o nome dele, que é Marvolo Riddle, como tá vendo aí na tela. Marvolo, com dois L's, e Riddle, com um L só. Marvolo Riddle. Coloca continuar. Coloca continuar. E... Prontinho. Você já está em OniCity. Pronto, agora você já pode ser feliz, visitar nosso bairro, jogar com a gente e conhecer o SBT Bloxburg. É isso aí. SBT. Jornalismo que evolui. Príncipes que não mudam. É isso aí, gente. Agora é a prova do Vai e Volta. Quem será que vai se livrar da geladeira? Vamos ver. Voltamos! E estamos já preparados para a próxima prova. E os nossos participantes já estão preparados para se livrar da geladeira. Pessoal... É... Eu vou pedir para vocês quatro se reunirem ali nas escadas. Já na direção que vocês estão, tá? Fiquem na mesma ordem que vocês estão, nas escadas. João, você estava em outro lugar. Por favor, fique no amarelo ali. Aí. O jogo é o seguinte. Vocês têm que andar para frente, para o lado ou de forma diagonal. Não pode pular ninguém, tá? Não pode esbarrar ninguém. Eu vou começar... Com... Deixa eu ver. A de Arthur, né? Primeira letra do alfabeto. Arthur. Você vai para a casa que está na sua frente ou para a casa cinza? Escolhe. Aí. Larissa, você vai no cinza que está na sua frente ou no preto? Eu vou no cinza, Zé. Ok. João, você vai no preto ou no cinza? Eu vou no cinza, Zé. Ok. Rafa, você não tem escolha, tá? Você vai ter que ir no preto. Arthur, sua próxima jogada. Você pode ir para a casa cinza na sua frente ou para a que está com o chão preto na frente da Larissa? Eu vou no preto. Pode ir. Larissa, só sossega, tá? Não fica andando porque você... Pode ir, Larissa. Para onde você vai? Você pode ir, ó. Você tem a opção de ir para o lado, que é o preto. Você pode ir para o cinza à sua direita ou cinza à sua esquerda. Você tem quatro opções. Para onde você vai? Para o cinza esquerdo. Tá, dá para só ver se fala primeiro antes de ir, tá? Tá bom. Ok. Rafa, para onde você vai? Para o preto. Pode ir. João, você só pode ir para o lado ou permanecer onde você está. Vou para o lado. Ok. Arthur, para qual casa você vai agora? Para o preto. Larissa? Oi. Para onde você vai? Você pode ir para o seu lado ou os dois cinzas que estão aí na sua frente. Eu vou para o cinza direito. Pode ir. Ai. Eliminada. Ai, ó. O que é isso? Permaneça aí embaixo que já já a gente te tira daí. Eu não sabia disso. Vocês vão descobrir muitas coisas ainda. Rafa, para onde você vai? Para o lado ou para a frente? Para a frente. Pode ir. João, você pode ir para os dois cinzas que tem ao seu lado. Você pode ir para o preto que está paralelo a você ou você pode ir para a frente no cinza. Para onde você vai? Eu vou para o preto, que ela não caiu no preto. Ela caiu no da frente. Ok. Chegou a sua vez, Arthur. Vou para o preto. Pode ir. Rafa, já escolheu? Você pode ir para o preto que está do seu lado ou para o cinza, do lado do Arthur. Não adianta pular, Larissa. Você vai ter que ficar aí embaixo mesmo. Não. Ou para o cinza. Pode ir. A Larissa também, desculpa, a Rafa também está eliminada. Já está na geladeira. João. Eu. Já escolheu? Já. Tem muitas opções. Eu vou para o preto à minha esquerda. Pode ir. Arthur. Vou para o preto. Pode ir. João, sua vez. Eu vou para o preto à minha esquerda. Ok. Sua vez, Arthur. Preto. João está fora da geladeira. Alguma coisa a dizer? Eu estou muito feliz, porque eu não estava acreditando. Eu fiquei no começo achando que eu ia levar a pior, né? E não atrás de todo mundo. Mas depois que eu vi que tem esse negócio que caiu, eu falei, pronto, essa é a minha oportunidade. E logo vou voltar. Graças a Deus. E não sei não o que dizer. Estou muito feliz. Ok. A gente vai para o intervalo e voltamos já para vocês pedirem o voto aí para os seus fãs. Ok? Voltamos já já. SBT. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. E é isso aí. Chegou o momento agora de vocês pedirem ao público o porquê. Mas porquê que vocês devem permanecer na casa. Mas antes, João Monteiro. Que sorte que você deu, menino. Que sorte. Ah, é. Eu pensei que eu ia ficar para trás. Pensei que eu não ia chegar no final. Mas depois que a Larissa caiu, a luz se abriu para mim e eu não podia desperdiçar a chance. Como assim? A luz se abriu para você porque a Larissa caiu? É isso? Não. É porque quando eu vi que a prova tinha esses negócios de cair, era só eu ir nos das pessoas que não caíram e torcer para o Arthur, no penúltimo, errar. Entendi. Boa estratégia. Na minha cabeça não passou nenhum momento que você fosse ganhar. Mas a sua estratégia deu muito certo. Parabéns então para você. Bom, já que você está livre, eu vou ter que falar com a Rafa. Rafa, primeira geladeira, hein, Rafa? Primeira geladeira, Rafa. Fala com o público por que você deve permanecer na casa dos artistas. Brasil, por favor, me deixem ficar, eu tenho muito ainda para mostrar. Essa geladeira era a única que eu não queria que acontecesse porque são dois amigos meus muito próximos e eu espero que vocês me deixem ficar aqui na casa. E é isso. Larissa, fale com o seu público por que você deve permanecer aqui na casa dos artistas. Bom, primeiramente, olá, Lari Lovers. Eu devo ficar porque eu ainda tenho muito para mostrar para vocês o quanto que eu devo ganhar e o tanto que eu vou jogar assim. Eu não vou ficar igual uma planta. Irei jogar. É isso. Olha, tá bom então. E agora a gente vai falar com o Arthur. O Arthur está de novo, Arthur também. A Larissa também de novo. Arthur, fale com o público aí por que você deve permanecer. Bom, gente, como a Rafa falou, essa é uma geladeira que nenhum dos três eu acho que gostaria de estar. Porque nós somos aliados, somos amigos. Eu mereço ficar para continuar mostrando a minha personalidade, continuar mostrando quem eu sou, para vocês verem mais de mim. Não vão se arrepender de me deixar ficar. Está bem difícil essa geladeira para mim. Mas é isso. Por favor, deixem eu ficar. Ok, boa sorte a vocês e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau, gente. Ô, Max, ô, Max, ô, Max, ô, Max, tá mais terno, Max. Tchau, 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 Max. Oi? Bem, gente, vamos para a cozinha. Vamos conversar com a cozinha. Aí, e agora, gente, como é que a gente faz? Ferrou, ferrou. Agora vamos fazer cada um por si, né? É, vai ter que ser, né? E agora, de novo, de novo. Eles estavam torcendo para cair na estreia. Eu acho que eu sou aqueles papéis que estou na geladeira. Eu acho que eu tenho um ímã, que vai direto para a geladeira. Não é possível. Nossa. Eu já fiquei na geladeira uma vez. Fiquei por um mês. Um mês. Quem vocês acham que vai ser eliminado? Eu acho que nesse, eu acho que a Rafa, porque o Arthur e... o Arthur e a Larissa já ganhou, já ganhou o pódio, né? Já ganhou a torcida. Então, eu acho que nesse, a Rafa vai sair. É bem, acho. Gente, eu acho que a Rafa também. Por quê? Mas tipo, se a... É isso aí. E a votação já iniciou. Aponte o seu celular para esse QR Code e vote em quem deve sair do programa. Caso tenha dificuldade para fazer esse procedimento, é só ir na descrição do vídeo, aqui mesmo, que o link da votação estará lá. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio da Casa dos Artistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.